Aeronaves armadas e com alta tecnologia, como os modernizados Pantera K2 e Fenec AVEX, que com toda a tecnologia embarcada, já são entregadas em missões de combate, apoio ao combate e apoio logístico de toda a Força Terrestre. E o sistema de aeronaves remotamente pilotadas, categorias 0, 1 e 2, vetores que somam para manter a aviação do Exército na vanguarda do combate moderno, foram alguns dos meios da aviação do Exército apresentados para autoridades civis e militares que visitaram as organizações de aviação no dia 5 de julho em Taubaté. O Nauru, SAIP categoria 2 da aviação do Exército, apresentado para a comitiva, é o novo sistema de aeronaves remotamente pilotado e vai atuar em operações altamente estratégicas de vigilância, segurança e monitoramento de fronteiras em missões apoiando a Força Terrestre em todo o território nacional. O ingresso dos SARPs na nossa força trazem justamente esse condão de aumentar em quantidade e em quantidade da nossa capacidade. A partir do momento que eu utilizo essas aeronaves, sem filoto no caso, controladas remotamente, para fazer inclusive ataque, ataque ao solo, o que é imprescindível para que a gente possa ter. Além da própria aeromobilidade, que a nossa aviação já proporciona a nossa força, com as nossas forças-tarefas aeromóveis, nucleadas nas unidades da 12 Brigada de Fantaria Leve aqui no Vale do Paraíba. Então eu vejo isso como muito importante para a nossa força, para a efetividade dela no cumprimento da sua missão. Obrigado.